Sou Thiago Rodrigo, editor da Móvel e Fornecedores, e estou aqui hoje para conversar com Alexandre Novocelec, gerente-geral da Rehal, Brasil. A empresa recentemente fez um investimento de mais de 40 milhões de reais na inauguração, na expansão da fábrica localizada em Cotia, né? Cotia, São Paulo. Em São Paulo. Alexandre, eu gostaria de começar perguntando, foi investimento de 50 milhões de reais, certo? Para a expansão da fábrica, com a conclusão realizada recentemente. Como é que foi a inauguração do empreendimento? Thiago, bom dia. Na verdade, esse investimento que você colocou é um investimento que a gente prevê até o ano 2025. O que nós concluímos agora recentemente, a primeira parte do investimento, que é o investimento na expansão da nossa área, da expansão da área de Fabril, né? Com novos prédios, o refeitório, também algumas áreas de utilidades, quer dizer, a expansão da área Fabril, do ponto de vista de construção civil mesmo, né? Para poder colocar novos equipamentos dentro dessa nova área. E a primeira também leva de novos equipamentos que também estão chegando agora, esse mês agora de junho e julho, que são algumas máquinas também já adicionais que estão chegando para serem instaladas e que tudo andando, correndo bem, a gente imagina que já por volta do mês de agosto já prontas para começar a produzir. Então, essa é a primeira fase. Lógico que entendemos que nos próximos anos existe também uma expectativa de evolução de mercado de crescimento, que aí teriam, vamos falar, alguns investimentos complementares em linhas adicionais, máquinas, para poder pouco a pouco acompanhar, né? A evolução que a gente espera do mercado. Então, é isso. A primeira fase, vamos falar, concluída. Tivemos a inauguração dessa primeira fase. Uma inauguração foi um evento interno, tá? Só para o nosso pessoal. Foi no dia 26 de maio, né? Como uma... Para poder marcar a data, né? Para o pessoal ver, né? Quando a gente concluiu toda a data civil, a gente também teve a presença do nosso CEO da Real aqui para a região das Américas. Ele veio fazer uma visita para também registrar esse momento com a gente. Então, foi feito isso. E a ideia, lógico, agora, assim que chegarem também os novos equipamentos, os máquinas, é também poder trazer alguns clientes, né? Convidar clientes para poder conhecer as novas instalações e dar treinamentos. Ter um contato um pouco mais próximo para mostrar o tamanho e a magnitude daquilo que a gente tem feito para poder dar acompanhamento ao crescimento que a gente tem esperado no mercado, né? Então, a estrutura está levantada e construída, pronta. Agora vai ser um processo de instalação das máquinas para iniciar a produção em agosto, isso? Isso. Essas máquinas adicionais, exatamente. As máquinas adicionais, a gente imagina aí com... Entendendo que deve haver um aquecimento agora no segundo semestre, acabou chegando mais ou menos bem casado com a expectativa de aquecimento, né? No mês de agosto, colocar as máquinas de operação, né? E só para... Serão quantas máquinas novas e quantas máquinas a Rehauter já tem hoje em dia na... Na verdade, esse... Só para ter uma ideia, essa primeira leva que a gente está trazendo, né? De máquinas, ela já tem... Ela já aumenta a nossa capacidade produtiva por volta de 15%, né? Nesse primeiro momento. Então, o aumento de capacidade na faixa de 15%, e a gente gostaria, né? O nosso plano até 2025 é estar pronto em relação ao que a gente tinha no ano passado, né? Da gente ter uma capacidade, um incremento de capacidade de até 40%. Então, essa primeira leva já com 15% e depois, conforme de novo, né? Não precisamos fazer investimento. Os nossos investimentos, eles acabam sendo um pouco alinhados com a expectativa de crescimento. Então, pouco a pouco, trazendo mais equipamentos para chegar até 40%. 2025 ou... Antes ou depois. Aí vai depender um pouco do... E como o mercado está puxando, né? Vai demandar essa produção do nosso lado, né? Entendido, compreendido. Então... Esse... Vai impactar positivamente toda a cadeia imoveleira, né? Esse aumento de capacidade produtiva. E ele estará mais focado em fitas de borda de PVC, certo? Isso. Exatamente. Essa primeira parte, né? Vamos falar. A grande parte, sim, é focada no investimento de incrementar a nossa capacidade de produção completa, né? Desde o início, né? Desde a preparação da matéria-prima até a fabricação da fita de borda pronta para vender no mercado. Isso aí. DVC. E como que vai melhorar a agilidade e desenvolvimento de novos produtos e de... Fitas de bordas de acordo com o color matching das empresas de painéis? Essa expansão, esse investimento da RENHAL? Então, expansão é isso que você está falando, né? A ideia da expansão é a gente ter condições de acompanhar e estar sempre mais alinhado com a urgência, né? Com a necessidade que o mercado precisa de sempre ter muita agilidade de fornecimento. Quando você tem novos lançamentos, você poder também fazer, desenvolver os novos lançamentos e já fazer a fabricação porque só você desenvolver não resolve, né? Você precisa conseguir desenvolver, aprovar e ser apto a produzir de uma maneira ágil, né? Então, claro, esse aumento de capacidade vai ajudar a gente tanto naquilo que já é o nosso portfólio normal como também ajudar a ser mais ágil também em relação à produção de novos lançamentos. É isso mesmo. E vai melhorar também o nível de serviço aos clientes moveleiros e vendedores? Isso, a ideia é melhorar o nível de serviço, continuar no nível de serviço que os nossos clientes exigem da gente, né? Quer dizer, é um fornecimento bastante rápido. A gente não pode falar que é imediato porque às vezes você tem, dependendo do tipo de produto, pode ter, mas sim, atender a expectativa de ter um fornecimento bastante ágil que o nosso mercado exige. É isso mesmo. E a logística também será impactada? A logística, na verdade, a nossa área logística hoje ainda tem espaço, ainda tem espaço para crescimento. Então, onde nós tínhamos, vamos falar assim, o nosso gargalo, nesse momento, vamos falar assim, seria a parte de produção, em algumas linhas. Então, esse investimento vem a tirar esse potencial gargalo e o que a gente chama de parte logística, onde a gente tem também um galpão, toda a nossa estrutura, ela ainda não, ela não vamos chegar, ela não chegou à sua plenitude de capacidade. Então, nós teremos espaço ali para ainda fazer alguns movimentos para poder ampliar o nosso estoque e para poder atender o mercado. Então, hoje, não só hoje, mas no futuro próximo ainda, onde a gente estava, a gente tinha que se estruturar melhor realmente nessa parte de produção. Ah, sim. Então, o estoque de momento não será modificado nem alterado? Não, a parte, lógico, quando a gente fala de estoque, assim, o estoque, ele acaba variando conforme o mercado também varia, a gente tem que aumentar. Só que, assim, do ponto de vista de estrutura, espaço físico, nós estamos bem, nós estamos bem estruturados, não tem necessidade de fazer nenhuma mudança. E em números, você falou a porcentagem, mas quantos mil metros quadrados ou será esse aumento na produção de fitas? É que, assim, quando a gente fala em números, é difícil, a gente tem que estudar um número em metros quadrados, metros lineares, porque a gente tem diversos tipos de dimensões, a gente tem fitas finas, a gente tem as fitas grossas, então, a gente, muitas vezes, a gente acaba pensando no número em toneladas, tá? Mas, em toneladas, eu não vou te passar, porque a informação é confidencial. Ok. E nem o número atual de produção em 2022, é real? Também não, também não, também não, porque aí a gente já entra em números aí que já são delicados para a gente poder passar aí, tá? Aham. E você falou também que vai ter um novo revertório para o colaborador da Rehal, eu vi que a empresa foi, ano passado, indicada, uma das indicadas no Great Place to Work, como é que está o processo esse ano, vocês esperam isso, como que vocês esperam com o revertório e também com outras ações, melhorar o local de trabalho do colaborador da Rehal? Como a gente falou, um do revertório é uma das partes, o revertório, a gente fala revertório, a gente fala vestiário, a gente fala área de lazer, então, tudo isso também foi acumulado, né? Então, foi o que a gente chama de áreas sociais, né? A área social, a gente reformulou para poder ter um melhor aí, ser um lugar mais agradável também para todo mundo que trabalha com a gente, lógico, algumas mudanças internas também, mesmo esses novos galpões que a gente fala, essas novas áreas, também uma parte delas a gente está fazendo mudanças de pessoas para elas terem um local também, digamos aí, com mais espaço, com condições de trabalho mais agradáveis, vamos falar assim, melhores condições de trabalho, então, sim, tem toda essa área social, reformulação de áreas internas para ter um espaço melhor para você poder trabalhar e isso que você falou, no ano passado, nós recebemos, né? Certificação Great Place to Work, né? Grandes empresas para trabalhar, a gente recebeu em julho do ano passado e o que acontece? Esse certificado, ele vale por um ano, então, agora, essa semana e semana que vem, nós estamos no meio do processo de recertificação, agora, né? Porque vale por um ano, nós estamos agora fazendo a pesquisa interna com todos os colaboradores essa semana e semana que vem e, claro, a expectativa para que a gente seja recertificado é grande, né? Muito movimento que foi feito desde o ano passado, então, a gente tem expectativa, sim, que a gente consiga ser recertificado esse ano. Mas sempre, é todo ano, né? Quer dizer, não é que você faz, como você falou, não é que a gente faz uma vez, depois certificou e está tudo bem, né? Não, você precisa continuar trabalhando as melhorias, continuar trabalhando em todas as frentes que a gente tem, pontos identificados nas pesquisas anteriores para conseguir sempre tentar atingir um nível melhor e continuar conseguindo essa certificação nos anos seguintes, né? Então, é isso, estamos bem no meio do processo, agora. Ótimo. E está bastante em voga, né? Nas empresas no mundo todo, essa parte social e ambiental também. Como que essa expansão da fábrica da Rehouse se preocupou também com um viés sustentável tanto para produtos quanto para a empresa, para a fábrica mesmo, chão de fábrica e sua atuação no mercado também? Sim. Então, toda essa parte de sustentabilidade, é muito importante, não só aqui no Brasil, mas a empresa como um todo tem toda uma área corporativa também voltada à parte sustentável e a gente faz vários trabalhos, né? Inclusive orientados pela matriz, né? E sendo monitorado pela matriz em relação a como é o nosso consumo energético, melhoria de consumo energético, principalmente ainda nesse momento relacionado a como a gente usa a nossa energia, a nossa fonte de energia e como a gente pode trabalhar para melhorar e reduzir o nosso consumo. Outra coisa que a gente também lançou recentemente a parte de reaproveitamento não só do material que a gente tem como refugio, posso falar assim, dentro da nossa planta que é reaproveitado no próprio processo, como nós lançamos recentemente no mercado, já um processo de recuperação de material obsoleto de alguns dos nossos clientes. Quer dizer, o cliente que também acaba tendo material obsoleto que por conta de coleções, a gente sabe muito bem que você tem coleções que sempre mudam e acaba sobrando muitas vezes algum estoque que permanece dentro dos clientes que eles acabam não tendo uma destinação e não conseguem vender. A gente está fazendo um projeto de trazer esse material de volta para nós e nós, dentro do nosso processo produtivo, retrabalhando esse material para produzir material novo, com a mesma qualidade que a gente tem com o produto sendo feito, digamos assim, com o material não reciclado. então você tem essas frentes que a gente já está trabalhando, a parte de energia, a gente tem a parte seja consumo ou seja nas fontes de energia e também agora com toda essa parte de reciclagem que é bastante importante dentro da fábrica, tanto do que a gente gera dentro da empresa como aquilo que a gente, inclusive, indo buscar no mercado para ajudar o mercado todo nessa questão da economia circular. Ótimo, interessante isso, bem interessante mesmo. A gente entende que é uma iniciativa que poucos estão fazendo no formato que a gente tem no formato, porque na verdade não é você simplesmente não é uma ação comercial, é uma ação realmente de você pegar de volta e reintroduzir esse material que a princípio ia ser um resíduo, vamos falar assim, reintroduzir isso na cadeia, reaproveitar e realmente transformar em um produto novo. Quer dizer, não é só uma ação comercial, é uma ação de realmente você fazer a economia que a gente chama de economia circular, ela tem a... efeito completo, vamos falar assim. Reproveitar aquilo que provavelmente se tornaria lixo, né? Exatamente, exatamente. Ótimo. Dentro do nosso próprio processo, né? Nós nos estruturamos, fizemos também uma área separada que vai trabalhar com isso, né? Isso está parte dentro da mudança na fábrica na real? Isso também está dentro, faz parte, é um dos pontos que a gente também introduziu agora com essa mudança de layout e expansão da fábrica, isso mesmo. Qual que foi o tamanho total em metros construídos de expansão e há outras pontuações que você pode fazer a respeito do layout da fábrica? Na verdade, você tem o... o que a gente... o maior... o maior área que a gente acabou expandindo realmente foi uma extensão, porque a gente pegou e teve que cobrir uma parte grande que a gente tinha, vamos falar assim, de páfio para poder fazer uma área produtiva nova, né? Então, essa foi, olhamos o prédio principal. Quando a gente pensa também, refeitórios, às vezes a gente pensa, não, mas realmente foi uma mudança grande que pensar que a gente já tem uma quantidade de funcionários bem importante trabalhando na empresa, então, realmente, um refeitório, vestiários foram prédios, assim, importantes. Eu não tenho, eu posso até te confirmar depois, na faixa de 4 a 5 mil metros quadrados de expansão de área, tá? Não tenho agora o número na cabeça, mas entre 4 e 5 mil metros quadrados de área coberta de expansão. Ótimo. Quantos colaboradores a Real tem atualmente? A gente está com, sem pensar em Brasília, superior a 500 pessoas. Como? Superior a 500 pessoas. Superior a 500, ótimo. Vocês recentemente comemoraram 45 anos de Brasil, mais de 25 anos fazendo fitas de borda, faz esse investimento agora, pensando até 2025, no médio prazo, quais são as expectativas da Real para 2023 e até 2025? São positivas, né? Senão não estaria realizando o investimento, mas, de forma geral, o que vocês podem imaginar até lá com esses 6 meses, 5 meses que a gente viveu até agora, neste ano? É, só uma observação, Tiago, como a gente, quando a gente decidiu fazer investimento, foi 2021, né? Então, no ano 2021, a gente já vê em 2025, nós estamos em 2023, a gente já está pensando talvez em 2030, né? A gente já começa a pensar em 2030, um pouquinho, Já começa a pensar lá na frente. Sim. Mas tudo o que foi feito praticamente há dois anos atrás era, né? Que a gente conseguiu concluir, acho que a decisão foi bastante correta, porque os resultados estão aí, né? Tudo chegando. A expectativa é positiva, né, Tiago? O ano também de 2022 foi bom, a gente passa agora, depois desse momento de pandemia, que foi um momento conturbado, a gente está passando para o momento de acomodação, né? O mercado teve uma mudança, oscilações, que a gente está vendo de mês a mês, é uma mudança também de comportamento do consumidor, né? Do consumidor, dos fabricantes. Então, é uma fase de adaptação, é uma fase de adaptação. Mas, no geral, oscilações de lado, tudo, entendemos que temos, sim, não só nós, mas nossos clientes, seja na parte de distribuição ou na parte, inclusive, de fábricas, né? Os fabricantes de imóveis. Eles estão buscando, expansões também. Eles buscam expansões não só aqui no Brasil, mas também fora, né? Buscam expansões no tema de muitos deles se modernizando, né? Acertando o Pátio Fabio, acertando processos, fazendo aquisições, buscando também ampliar. E a gente está indo junto, a gente acredita que, sim, tem espaço para crescer, eles têm competência também para conseguir esses mercados que eles buscam, e nós temos que nos preparar para poder atender também essa expansão que eles vislumbram, né? Então, assim, adaptação ainda, muita coisa para fazer, mas, de maneira geral, com expectativa médio e longo prazo, a gente entende que tem bastante espaço para crescer. Ótimo. Da minha parte, seria isso, Alexandre? Teria mais alguma consideração a fazer a respeito da atuação do arregal no mercado ou qualquer outro assunto? Acho que, Tiago, acho que era isso mesmo, né? Só falar, a gente está bastante, apesar, né, que tem percalço, sim, tem, como eu falei agora há pouco, muita oscilação, e a oscilação não é só no Brasil, a gente tem que pensar que também lá fora, a gente passa por momentos também, seja no mesmo mercado europeu ou nos Estados Unidos, tem bastante oscilação por causa também de questões econômicas, políticas, mas, assim, como nós não pensamos, né, quando nós falamos de investimentos dessa ordem de grandeza, a gente não está pensando num negócio para amanhã. Como eu te falei, né, a gente tomou desde 2021 até 2025, a gente já está pensando em 2030, né, e, já como você falou, né, a história da Vita de Borda aqui já tem 25 anos, nós, nos últimos 25 anos aqui no Brasil, tivemos uma tragédia uma projetória muito sólida e consistente de crescimento, de investimentos, esse é um investimento muito alto, mas tiveram outros no passado também, que foram feitos pouco a pouco, né, para poder atender a necessidade do mercado, e é isso, nós continuamos querendo estar na ponta aí da cadeia como fabricantes de referência do ponto de vista de qualidade e de fornecimento de qualidade e referência como um todo e continuar sendo top of wine nos próximos anos também. Ótimo. Beleza. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço o seu tempo e sua ótima entrevista. Agradeço o seu tempo